Olá meus amores, muito boa noite. Renatinha está aqui altamente online falando direto da nossa primeira edição do Conexão Muay Thai Championship, é isso mesmo. E a Renatinha está aqui com a atleta Fernanda, Fernanda Foguinho, que já vem esquentando aqui o bagulho. Olha só, ela que lutou categoria 51 quilos da equipe desses caras aqui, Javier Thai. Renatinha, por que a Fernanda venceu esse combate? Segura a Pet Bontiu, é clinch! E quem vai falar disso para nós é ela. Fernandinha, como assim cara? É clinch mesmo? É o seu jogo? É o meu jogo, é o que eu mais gosto, me sinto mais confortável. Fernandinha, conta aqui para a Renatinha. Primeiro round, segundo, terceiro, o que você achou de cada um desses rounds? Eu quero ver você, que estava dentro do jogo. O que você achou de você? Eu fiquei feliz com o meu desempenho, eu tento evoluir de uma luta para a outra, eu tento trabalhar as minhas falhas e evoluir nas coisas que já estão boas também. E é isso. E aí dentro dos rounds eu fui tentando escutar mais, consegui manter mais a calma e é isso. Sabai sabai na veia. Fernandinha, se a Renatinha perguntar para você, qual round você preferiu, você, para marcar você o seu jogo, qual seria esse round e por que? A sua explicação, porque você que fez o round. Qual round eu preferi? Sim. Eita. Por que segundo? Acho que é o que eu consegui colocar melhor o jogo, consegui dobrar mais a minha adversária. Acho que foi. Fê, aquela perguntinha que não quer calar. Sua adversária está no sofazinho aqui assistindo a gente. Conta aqui para a Renatinha. Renatinha, teve algum golpe que ela acertou em você, que já tem um gelinho básico te esperando em casa? Não, até que não. Foi tranquilo, eu estava preparada, eu acho que foi isso. Foi uma boa luta, não se merecendo ela, mas foi isso, foi o preparo. Numa escala de fácil, médio, difícil, qual de você marcaria esse X? Fácil, fácil para médio. É isso, a gente vai dizer. Por que o seu córner está falando que foi fácil? Tudo bem, Javier? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Javier, por que que a Renatinha, eu ia realmente perguntar isso para você como córner? O que você achou da luta, na sua visão, na sua perspectiva como treinador? O que você me diria? É o bordão, né, treino difícil, luta fácil. A Fernanda é bem dedicada, ela, além de ser dedicada para ela mesma, é inspiração para os outros atletas, para os outros alunos que estão lá. E acaba sendo inspiração para a gente, treinador, para poder manter o trabalho, para poder buscar mais para poder estar passando para ela. Bem obediente nos treinos e está passando a escutar mais na luta. A evolução é líquida. Javier, uma pergunta interessante que a Renatinha gostaria de fazer para você. Tem muitos professores nos assistindo aqui. Por ela ser, ela dominar mais o clinch, o que que foi? Ela já veio com essa estratégia? Você fez com que ela se encontrasse no clinch? Me fala um pouquinho sobre isso. Como é que você decide, ou não, é o atleta que define o seu estilo como lutador? Nossa escola tem o típico clássico do clinch, né? Do Muay Kau. E dentro do Muay Thai, o clinch é uma luta dentro da luta. E a gente sempre tenta treinar mais o clinch do que a parte de mate, de trocação em si. Então, a gente tem um domínio maior nesse jogo. Não que nós sejamos experts. Mas, quando a gente nivela o treino da nossa equipe para outras equipes, o clinch nos nossos treinos é 70% sempre. Buscar posição, buscar pressão, buscar joelho, buscar cadência de jogo. É isso. Olha só. Farol, tudo bem com você? Oi, tudo bem? Professor, deixa a Renatinha saber um pouquinho da sua perspectiva aí. Aonde você ficou aí nesses bastidores da Foguinho? Deixa eu te ouvir. Eu estou um pouco sem voz, porque nessa luta, como ela conseguiu implementar bem o jogo nela, eu acho que eu torci mais do que administrei. Por quê, professor? Ela conseguiu bem, do começo até o fim da luta, implementar o jogo, editar o ritmo da luta e foi assim, do começo até o fim. Ela queria trabalhar o clinch e trabalhou do começo até o fim. Numa escala de médio, bom, excelente, como é que você classificaria ela? Excelente. Olha só. Meus amores, é isso aí. Sabadão. E você ganhou o Foguinho? Incendiou o trampo aqui. E agora a Renatinha quer ouvir, pra pomoral da galera aqui, qual o nome dessa equipe mesmo? Um, dois e fui. Rabieta, mas eu não vou falar comigo não. Só Foguinho? Cadê, galera? Um, dois e... Rabieta! Fui, meus amores.